Oi, pessoal! Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para dar mais uma dica de leitura para o pessoal que está começando nesse universo de programação e de microcontroladores. Então, hoje vamos falar rapidamente sobre esse livro, um livro de Arduino. Escolhemos esse livro por dois motivos. Um, para dar continuidade nessa série de livros introdutórios para o pessoal da área. E, segundo, porque está se aproximando o Arduino Day 2017. Então, vamos lá! Ótimo, pessoal! Então, nós escolhemos esse livro aqui para dar continuidade, como eu falei, nesses livros de introdução. Então, é um livro bastante interessante para os profissionais que já conhecem também, querem mudar, querem conhecer um pouco de Arduino, às vezes não conhecem, estão acostumados só a trabalhar com microcontrolador, querem se interar um pouco sobre Arduino, então esse é um livro bastante interessante. E também para o pessoal que está começando, que está buscando os conhecimentos, a introdução, o que precisa estudar para entrar nesse universo de microcontroladores, esse livro é muito interessante. O nome do livro é Arduino Básico, ele é do autor Michael McRoberts e da editora Nova Tech. Já está na segunda edição, aqui no Brasil já está a tradução da segunda edição, então é bem interessante. Embora esteja escrito Arduino Básico, é um livro que, tudo bem, ele começa do básico, mas é um livro de mais de 500 páginas, todo baseado em exercícios. Então, realmente, ele serve tanto para aquele profissional ou para aquele estudante que está começando nesse mundo de microcontroladores, que é começar por essa plataforma que o pessoal tanto fala hoje em dia, de microcontroladores, que é o Arduino, mas também chega lá no final algumas aplicações bastante interessantes, até mais complexas, como utilizando o Shield Ethernet, manda e-mail, faz conexão com um mini web service, tem bastante coisa interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro, rapidinho. Então, como eu estou comentando com vocês, é um livro com bastante conteúdo, são mais de 500 páginas de material. Os autores se preocuparam bastante em detalhar, mesmo para o pessoal que está começando, então, mesmo coisas e assuntos básicos, triviais para o pessoal da eletrônica, eles aqui se preocuparam em falar, falar sobre alguns componentes essenciais, falar um pouco sobre o processo de prototipagem, de montagem dos seus primeiros projetos, então, como usar um mini protoboard, os componentes, eles passam os esquemas, tanto o esquema eletrônico dos projetos, como também o esquema de montagem dos projetos, é um livro bem interessante, os códigos fontes, tem muito projeto, olha aqui, vou pegar mais um, mais uma montagem aqui para mostrar para vocês, e ele vai desde o básico, então, se a gente der uma olhadinha aqui, por exemplo, no índice do livro, a gente vai ver que ele começa desde aplicações básicas, como, por exemplo, a questão de utilização de LEDs, tá bom? Aqui eu só estou mostrando um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, do livro, mas é interessante, depois vocês podem entrar até no site, por exemplo, da própria Nova Tech, e lá eles têm o sumário, para vocês verem com calma, e até algumas páginas do livro. Então, ele vai começando lá, desde assuntos básicos, como, por exemplo, o controle de LEDs, efeitos de LEDs, passando por sonorizadores, sensores simples, controlando motores, por exemplo, o motor DC, fala de displays, fala de servomecanismos, até porque um dos interesses aqui do livro também é abordar um pouco sobre a questão de robótica, tá bom? Depois passa aí para sensores mais avançados, sensor de pressão, fala de tela touch, sensores de temperatura, sensores ultrassônicos, fala sobre criação de projetos com cartão SD, com RFID, com comunicação Ethernet, tudo com projeto, tudo baseado em projetos práticos, tá bom? Então, é um livro bem interessante mesmo para o pessoal que quer entrar aí nesse mundo dos arduínos, de microcontroladores de forma geral, e às vezes está um pouco indeciso aí sobre por onde começar. Lembrando que lá, também para o pessoal que é assinante do portal de membros, ou que tem interesse pelo portal de membros da Microgênios, nós temos vários cursos interessantes para o pessoal que está começando, como curso de lógica de programação, curso de linguagem C para sistemas embarcados, e também curso de Arduino, tá bom? Temos lá curso Arduino, primeiros e segundos passos, um curso bem interessante, com vários projetos, todo em videoaulas, e é um, também é um ponto de partida bem legal aí para o pessoal que está começando. Essa era a dica que eu queria passar para vocês aí de livros, tá bom? Gostaria aí, o pessoal não está comentando muito, mas eu gostaria que vocês comentassem, dessem dicas, dessem sugestões, fizessem críticas aí dos nossos vídeos, para a gente poder estar melhorando, talvez, o que vocês querem que a gente fale mais a respeito do livro, algum tipo de detalhe, tá bom? Então, eu agradeço mesmo a participação, aí a atenção de vocês e até o próximo Dica de Leitura. Até mais!